Salve rapaziada, voltando aqui. Iniciar mais uma missão aqui do jogo Black Friday. Ué? Não só apareceu um monte de coisa no mesmo tempo? Capitão, tem um respirando ainda. Quem fez isso? Era um navio grande, a fortuna real. Robert, não ofereceu clemência, não disse nada. Hum, tem cara de combate. Não ofereceu clemência. Esse navio que tá na frente aí. Se não havia eu? Não, não. Capitão, fora do navio! Não. Não! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba velho, o cara tacou bomba da onde? Eu não posso atirar ele daqui. Tchau. Tchau. Vem, vai tomar tiro você. Tchau. Tchau. Vai daqui. Tchau. 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 Como assim? Capitão se salgando! Obrigado! Você morre agora! Eric, faça o que diz para você! Certo! 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 Contrúna, ajuda! Interloper, levanta o alarme! Contrúna ele na minha vista! Isso não vai funcionar! Eu vou te acertar! Eu tenho um golpe! Eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Ah! Olha isso! Contrúna! Mentira, cara! Contrúna ele! Eu posso acertar ele daqui! Eu posso acertar ele daqui! Mano, tinha um cara entre eu e ele! Tinha um cara! O tiro era pra pegar no cara, não em mim! Que isso, velho! Eu não posso acertar ele! Eu sei! Eu sei! Eu sei o que você está fazendo. Eu sei! Obrigado! Não sei! Eu sei! Tchau, tchau. 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 Caralho, caralho, caralho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O cara está pulando meu esquema. O cara está pulando meu esquema. Nossa! O cara está pulando meu esquema. 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 A Membrança vai na hora daquela época. Controle! Acertaram-nos, senhor! Fogo! Pronto para atirar, capitão! Há mastros no horizonte! Controle espetálico! Há navios espetálicos lá, capitão! Isso vai ficar feio, são os apressados! Prepará para o impacto! Fogo! Fogo! Afundar, filho da puta! Devemos afundar o navio, capitão! Temos mais chances que em batalha! Não! Há um dispositivo com ele que necessito pegar! Abordarei o navio eu mesmo! Manejem as armas! Há mais alvos chegando! Fogo! Recolhi a terra, se sai! Esquerda! Fogo! Aqui vai no ar! Pronto para o disparo, deixaria coxo! Esmerde a cara nos aqui, senhor! Mas ainda resistir! Pô, que mentira, cara! Caralho, porra, 3 contra 1, mano. Caramba, filho, de novo é sacanagem. Há mastros no horizonte. Com cores britânicas. Há navios espanhóis lá, caputão. Isso vai ficar feio se não nos apressarmos. Fogo! Encurta as velas. Sai da vetoria. Fogo! Dispara, caputão. Vem ali. Fogo! Ha-ha, sim! Fogo! Olha, caputão, acerta o disparo, vem ali. Fogo! Acerta, usa ali, senhor. Vai derrotá-lo, sim. Fogo! Fogo! Estamos em um redemoinho, caputão. Melhor que trabalhar atrás de um balcão, não é? Ha-ha, sim! Estou atirando! Estou atirando! Fogo! Aí, vem! Devemos afundar o navio, capitão. Temos mais chances que em batalha. Não. Há um dispositivo com ele que necessito pegar. Abordarei o navio eu mesmo. Manejem as armas. Há mais alvos chegando. Colocai vento nas mestras. Abundarei o navio, querwey. Encurtar todas as velas. Mestras soltas, vamos! Para o impacto! Diminui o vento e sai as velas. O canhão deles, sai do alcance! Açai-os para a morte! Açai-os para a morte! Agora vai dar bom, agora. Porra, se ferrar... Não deixeis que sopam a bordo! Por Jeová, Edward Kenway! Como posso não ficar impressionado com a atenção que me das? Que o melhor de nós dois cantilou voores do segundo! Que o melhor de nós dois cantilou voores do segundo! Caralho, eu não estou conseguindo ver o boneco, mano! Mano, o cara chegou ali e passou a faca no pescoço, velho! Como assim? Não apareceu nada para você apertar contra-ataque. Só apareceu o cara me matando. Mano, eu estou tentando pegar essa porra desse canhão aqui. Pega a porra do canhão, caralho! Ah, foda-se esse canhão! Por Jeová, Edward Kenway! Como posso não ficar impressionado com a atenção que me das? Que o melhor de nós dois cantilou voores do segundo! Olha isso, cara! Porra, você vai errar? Uma vida curta e alegre conforme prometido. Como me conheço bem. E tu, Edward? Encontrou a paz que procuravas? Meu objetivo não é tão alto assim. Afinal, o que é paz senão a confusão entre duas guerras? És um estoico, então? Talvez eu tenha me enganado a teu respeito. Talvez ela tivesse algum uso para ti, afinal. Ela? A quem se refere? Ah, aquela que espera. Sepultada. Eu esperava encontrá-la, vi-la novamente. Abrir a porta do templo e ouvi-la chamar meu nome mais uma vez. Aí tá! Faça sentido, homem. Nasci cedo demais. Como tantos outros antes de mim. Onde está o aparelho, Roberts? Destrua este corpo, Edward. Os tentários... Se me acharem... Tá lá, galerinha, fechando por aqui. Muito obrigado por ter participado e assistindo o vídeo. Esqueça de comentar também. Deixar aqui like. Ou de like aí. Deixar a sua opinião em relação ao vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.